Era uma vez uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer com expectativa de seis meses de vida. Mas para poder ver seus filhos crescerem, lutou e viveu mais de 20 anos. A mulher é Dinha e a autora do livro é a irmã dela, Giovana Boico, que está aqui com a gente para contar a história. Já estou com o livro aqui nas mãos, vou falando, vou mostrando. Primeiro quero agradecer a Giovana por estar conosco. Vamos começar do começo. Primeiro, quando surgiu a ideia do livro? Boa tarde. Boa tarde a todos. O livro surgiu quando o médico bateu o martelo dizendo que chegou a hora da partida dela. A gente resolveu não deixar a dor nos paralisar e nos focar no amor que a gente tinha por ela. E começamos a fazer homenagens diárias. Serenatas no hospital, balões de hélio em forma de coração voando pelo quarto. E entre as homenagens surgiu um livro que também era um desejo dela, de escrever, de registrar a vida dela. E ela, 15 dias antes, ela tinha até se inscrito num curso, como fazer uma autobiografia. E ela pediu... Antes de receber o diagnóstico? Antes da perda total, assim, da hora da morte, né? Digamos. Aí, 15 dias antes da partida, ela se inscreveu que ela ia fazer o livro. Então, como homenagem diária à Indy Vida, ele surgiu, surgiu a primeira versão dele, que depois foi ampliada por eu ver que... Eu li para 60 crianças. Eu não, a segunda minha, a segunda professora, porque eu não tinha condições de ler, né? E ela, as 60 crianças choraram e se emocionaram. Porque ela é como se fosse um conto de fadas. É uma história real. É uma biografia em forma de conto de fadas. Dinha, a princesa guerreira. Me conta um pouco da história da tua irmã, então. Que inspirou o livro, como que você conta, como que você narra aqui. Na verdade, a história dela é muito inspiradora. Porque enquanto o corpo dela se enfraquecia, no final ela estava de oxigênio, de prótese nas pernas, a mente dela se fortalecia. E ela foi para o Egito com um seguro pago para caso falecesse lá, voltasse para cá. Ela foi para bailes em Veneza vestida de princesa. Desfilou nos carnavais de Laguna. Então, assim, é uma história de superação que inspira muito. Ela não deixou o diagnóstico definir a sua vida. Isso, por exemplo, uma viagem internacional, isso quanto tempo depois do diagnóstico ela já tinha de vida? Olha, ela, tipo, 20 anos depois do diagnóstico, nós estávamos... Primeiro no Natal, fomos todos correndo, que o médico falou que ele ia falecer aquela semana. 60 dias depois, nós estávamos indo para a Europa. Já estávamos com toda a passagem paga, né? E pensamos, ninguém mais vai não ter a graça sem ela. 60 dias depois, não deu nem 60, uns 40 dias, estávamos todos embarcando para a Europa com ela. Além de toda essa magia que a família criou ao redor de tudo, tem a história dos filhos, né? Sim. Como é que foi? O que ela dizia quando ela recebeu lá no começo o diagnóstico de 6 meses? Ela amamentava. A amamentava, tinha uma bebezinha e um menino de 5 anos. Inclusive, o que agravou a situação foi esse, um erro médico devido ao leite que tinha no seio. Acharam que era nódoto de leite e era carcinoma. Então, isso dificultou muito porque ela ficou 6 meses com o câncer solto. Aí, quando ela viu, já estava tudo tomado e o médico falou, não, infelizmente, no máximo 6 meses de vida. E ela resolveu que não, que ela ia viver e construiu uma linda história. Não era só sobreviver, era viver de verdade. Ela partiu quando? Setembro do ano passado. É bem recente. Recente. Essa edição aqui veio depois? Veio depois porque eu resolvi colocar nas redes sociais as homenagens para inspirar outras pessoas. A se despedir de uma forma mostrando o amor, exaltando o amor e não a dor. E aí uma pessoa com câncer também leu e disse que era inspiração dela esse livro. A primeira versão. Eu resolvi, então, ampliar ele e fazer uma versão para que pudesse chegar o legado dela de coragem, de força para várias outras pessoas. Giovana, você é pedagoga, tem contato com as letras. Mas como que foi escrever isso para ti também, na tua história, fazer um livro? Olha, foi assim. Eu escrevi ele chorando, né? Primeira versão, olhando ela na cama, sentada do ladinho dela e sabendo que eu tinha que escrever que ela talvez não sobrevivesse até o outro dia para eu poder ler para ela. E depois concluí ele durante o meu luto, né? Me reelaborando. Então ele foi escrito assim muito com coração, mas o importante é que ele fala de amor, de vida, de força, de coragem. Ele é contado com uma leveza de contos de fada. Eu vou ler a primeira frase. Era uma vez nove mosqueteiros, também conhecidos como irmão Boico, irmãos Boico, que cresceram unidos pelo amor. Nas ruas onde brincavam havia muita magia. Lá eles enfrentaram batalhas contra piratas, vilões e aí por aí vai. É aqui Chapecó? O cenário é Chapecó? Laguna. Laguna. Laguna, que é a nossa terra natal. Sou já quase chapecoense, moro aqui há mais de 30 anos, mas a nossa terra natal, a nossa infância é Laguna. Mas a história dela ocorreu toda lá ou teve partes em outras cidades? Teve em São Paulo, boa parte também, que era onde existia mais recursos médicos, né? Então ela passou boa parte dela em São Paulo. Mas tem lançamento aqui essa semana, é isso? Isso aí, agora dia 15 de julho, dia 15 de julho, então, na cafeteria Havana Argentina, no shopping Pátio Chapecó, às 18h30. Então o lançamento dessa obra que está aí, que eu espero que venha inspirar muitas outras pessoas, porque é uma história de superação. Ela venceu a luta, ela não perdeu, porque ela viveu lindamente. Giovana, e fora, né, quem não estiver Chapecó, quem não puder no lançamento, como que faz para ter acesso ao livro? O livro já está na venda no site também, já está na época de pré-venda, né? Então todos os sites da internet a gente pode conseguir comprar. Só colocar ali, ah, é onde eu pesquisei, verdade, coloque, Dinha, a Princesa Guerreira. Vai lá, dá um Google que aparece onde tem para vender, bem fácil acesso, eu acho que é uma história que vale a pena. Muito obrigada, parabéns pela tua coragem, né, e pela bela obra, assim, vou querer um também, vou fazer uma encomenda. Com certeza. Para poder ler essa história inspiradora. Obrigada a você pela oportunidade, né, de participar desse espaço que é tão prestigiado em toda a região, foi um prazer muito grande. Obrigada, até a próxima.